Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Gente, a Rio Carnaval divulgou a meia-noite de hoje A meia-noite, hein? Horário excelente para fazer divulgação de alguma coisa A capa do álbum de Samas e Ridos do Grupo Especial do Rio de Janeiro para o próximo Carnaval Que é essa que eu estou mostrando a vocês Aí temos um integrante que fez parte da comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense do último Carnaval A Imperatriz que foi a grande campeã de 2023 E é essa capa, tá gente? Que eu acho uma capa bonita, mas assim Vou dar aqui meu pitaco Eu acho que ela poderia ser melhor Pois a capa do álbum poderia trazer uma lembrança marcante do desfile campeão Como por exemplo, o carro dos mamulengos Que foi muito comentado no pós-carnaval Ou então, a ala das baianas Que também foi bem comentada E assim vai, tá gente? Tivemos momentos marcantes no desfile da Imperatriz E esse da comissão de frente não foi um desses momentos marcantes Pelo contrário, a galera no geral não curtiu muito essa comissão de frente Apesar que eu curti, tá? Deixando claro aqui Mas no geral, a rapaziada não gostou muito dessa comissão de frente da Imperatriz A justificativa é que quiseram fazer aí uma referência com a capa do último título da escola, né? Anterior a esse Que foi aquele de 2001 E a capa do CD de 2002 Era o integrante da comissão de frente Então foi uma forma aí de ligar o passado com o presente Assim, na teoria é uma ideia legal Mas só que na prática eu acho que não ficou muito bom Até pelo fato de que a capa de 2002 não é das melhores E aí você pegar justamente uma ideia que não ficou legal Há mais de 20 anos atrás E meio que repeti-la Não é muito bacana, tá gente? Mas novamente, eu não acho essa capa de 2024 feia Mas eles poderiam investir na questão da memória afetiva do sambista Vou pegar aqui alguns exemplos para vocês entenderem Especialmente casos mais antigos Essa capa de 92 É automático Não tem como você não associar essa imagem Com aquela abertura impactante da mocidade de 91 Essa capa de 95 Não tem como a gente não associar Com aquela abertura da comissão de frente dos leques da Imperatriz Um caso mais recente A própria capa do ano passado Ou melhor, desse último carnaval Que era justamente com a figura do Exu Da comissão de frente da Grande Rio em 2022 E assim vai Ou seja, como eu falei Poderia se investir na questão da memória afetiva da bolha do samba Escolhendo um momento marcante de um desfile campeão Mas vira e mexe eles acabam escolhendo imagens que para a gente parece ser uma imagem meio aleatória Escolhida ao acaso Certamente tem uma justificativa Certamente tem algum significado para algum grupo Para alguém Mas para a bolha do samba Essa imagem como aquela da capa de 2022 Ela não faz muito sentido Estou sendo bem sincero A realidade é essa Por mais que eu ache até essas imagens bonitas Essas capas até interessantes em termos de visual Mas em termos emotivos para o sambista Eu acho que ela se torna assim uma coisa meio aleatória Tá bom? É esse o meu pensamento Escreve aí nos comentários o que você pensa dessa capa Se gostou, não gostou Se concorda comigo, discorda Tá certo? Valeu Abraços E até a próxima E até a próxima